Não viu meu fico já pisando meu caminhão com estreia? Viu não? Não vi? Diretamente de Floresta do Araguaia Ô Tatinho, ô Tatinho vem cá, vem cá Ô, ô, vem falar do GNB aqui pra nós Aí ó, 001 do GNB aí ó Pasquale, Trentini, Beto e o irmão Ô calorão Floresta do Araguaia é boneguinha aí ó Tá aí, aí ó Floresta é top Aí ó, a galera tá aí ó Aí ó, é nada que eles vão descarregar a carga que veio lá da floresta É, ô Tatinho Oi Esse aí não vai na floresta? Alô, não, vamo lá dentro agora Ó, arruma a melhora aí rapaz, vim tudo bonitinho Ô, ô, ô Hahahaha É nada que ele deu cinquenta fila pro alemão louco ali Hahahaha Cash pega, nego Calorão Aí galera aí ó, aqui ó Dá um salve aí ó Aí ó, dá um salve aí ó Direto e reto no meu YouTube esse final de semana Galera que tá aí ó Me assistindo, compartilha, se inscreve aí Conai Hotside A mais top do momento aí É Tatinho, Beto e o Ruibo aí ó É macacada É nóis que herói Volta lá, volta lá, volta lá Aqui ó Juntamente o Fabinho Monge Fabinho Monge Que eu tenho a satisfação de receber ele aqui ó Porque é só ouro Fabinho ó Satisfação cara Com Deus e com os anjos Semana que vem é nóis Beleza? Aí ó Fabinho, Fabinho aí Fabinho Monge aí ó Representando o agrupamento do gangue É nada que ele gosta do gangue Tudo de bom É, vou fazer o Vídeozinho do Do Ivecão do Fabinho aí Saindo aqui da Conara aqui Aí ó Expectativa é grande é nóis Galera que tá assistindo meus vídeos aí Por gentileza pô Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal aí ó Assina aí Bate o sininho lá Toda sexta-feira Assim ó Toda sexta-feira A gente tá postando vídeo na página aí Cor e cacete O negócio é top Top demais moço E após Tudo de bom Tá bom galera? Vamos lá no roadside aí mais uma vez Sextou Fim de tarde aí Fim de tarde aí Fim de tarde aí De que a pouco aí vem De que a pouco aí vem o final de semana aí Bom final de semana pra galera que tá me curtindo aí Que tá assistindo meus vídeos aí Por favor É uns vídeos meio Feito um pouco sem edição Sem nada Mas é Não adianta editar muito Porque aqui o que vale pô O que vale aqui é o O conteúdo do vídeo aí ó Aproveitando a deixa aqui ó Estamos juntamente aqui ó O Tainã A Márcia ali E a primeiríssima do Tainã ali ó Tainã Não Tainã É Nem fala É É Sabe o que que o Tainã falou? Cada vez que o Tainã chega aqui eu pego e chamo ele de Tainã né Ô Tainã tu precisa do que? Ele disse pô Tainã eu sou Tainã Eu disse pô Eu falei que vocês são muito parecidos São mais bonitos né Com aquele branco são preto Ai ai Se você não gava Se você não gava O Miguel O Miguel gava Tá bom então povo Com nós hot side é mais Guri Satisfação com Deus e com os anjos aí Olha aí ó Demorou né cara Olha aí pra você ver E após Ha ha Demorou demorou É Olha lá Vou botar esse aqui no Vou botar esse vídeo aqui no Youtube Hoje é tarde Como é que é Murilo? Quem tem dinheiro é nós Quem tem dinheiro é nós Ha ha haAA Ha 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 Tem pandemia mas tem serviço Ó calorão Ai galera Juntamente Urilosa aqui Murilosa aí que vai Vai ali no Araquari carregou o O produto perigoso e Minas Gerais é o que liga Com Deus e com os anjos aí Murilo Tá bom então Depois ele se vê Com esses caras da live lá Cortei a live hoje pra atender o Murilo Satisfação enorme aqui Murilo aí que Sem palavras né meu Sem palavras aí O carro é o carro do momento Eu te comento Deixa eu abrir bem o Murilo ali Galera que tá assistindo meus vídeos aí por gentileza Inscreva no meu canal aí Compartilhe Tá bom Aí ó galera se inscrevendo aí vai melhorar Melhora muito aí A nossa qualidade aí Melhora a nossa qualidade e a presença de vocês Imagina galera se vocês não estivessem Junto com nós aí o que que seria O que que teria acontecido A gente nem tava filmando aí nem tinha motivo Pra Pra filmar o povo aí Tá bom Pra fazer os vídeos aí porque Filmar pra que? Então a gente filma aí Vai com qualidade pra vocês verem aí Tá bom? Filmar aí ó Muriloso aí ó Dando linha na pipa aí Aí ó E os foguinhos top do Muriloso ali Ali ó Ali ó O cara pediu O cara pediu tá ali ó Calorão Tem até uma 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 sacolinha aí ó Vamos pegar a sacolinha junto também Põe a sacolinha junto Tudo de bom Vai o Muriloso desfilando ali Vai até Negócio do Araquari Com Deus e com os anjos Murilo Bom povo O povo aí que tá Tá aí ó Acompanhando a Conair Hotside aí por gentileza Por gentileza Apoio E ó Fecha aqui ó Ó Conair Hotside Conair Hotside Vai dar tudo na Conair aí ó Tá bom Valeu povo Obrigado aí Bom aí pra fechar Sexta-feira aí ó Conair Hotside é mais top do momento Juntamente o Muriloso Muriloso aqui que Tá direto e reto com a gente aí Muriloso aí que é dali da Da cidade de Minas Gerais ali Negócio de Bomfinópolis de Minas Ah aí eu dou valor e acho massa Na verdade nem é Bomfinópolis Né Murilo É Bomfinópolis mesmo Mas é perto da onde? Unaí Aí ó Galera de Unaí aí ó Um salve pro povo de Unaí aí Tá bom Aí ó Galera que acelera no Unaí aí Um salve pro Unaí Aqui ó Muriloso veio aqui ó Fizemos Botamos as capinhas da Jetta Sempre dizendo galera Nós trabalhamos com as melhores marcas De plástico Existente pra revestimento de parafuso De 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 ponta de cubo Jetta Jetta é show Aí ó Galera que curte o movimento Moído aí ó Entra aí no meu canal Se inscreve Compartilha Dá um like aí Tá bom Dá um like aí Porque aqui ó Conair é top 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 do momento Tá bom povo Aí ó Vem comigo Vem comigo aí ó Vou aproveitar aí Já vou trocar o adesivinho do Murilo Já vou botar um da Novinho da Conara aí Aí ó Completar Os caminhões não faltam nada Povó Aí o Ô Murilo Deu um totózinho na traseira Deu um totózinho na traseira dele Deu uma levantada É Aí ó Só foi só um totózinho Tá Como diz o meu amigo Murilo Só passou Cinco dedos acima do pneu Pronto falei aí ó Botou as asadeltas ali ó Conta aí ó Botou as asadeltas aí Ô Murilo Tem gente que tem problema Com as asadeltas Que ela pega em cima do Do tirante ali Mas o teu não vai pegar não né Aí ó Foi só um Como diz o meu amigo Murilo Aqui só Foi um totózinho só Aí ó Eu vou trocar aquele adesivo lá Já vou botar um adesivo novo Um adesivo aí da Conar Roadside aí Um adesivo aí Qualificado do momento Aí ó Aqui ainda tá com Conar Rodoara aqui Vou arrancar isso aqui Vou botar um adesivinho novo Já pro meu amigo Murilo Aí ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí aí pra você ver Aí ó Aí aí pra você ver Ah eu esqueci a Conar Quase nem tem adesivo Aí aí pra você ver Vamos aproveitar Já vou mudar já Vamos botar um vermelhinho Assim ó Deixa eu ver Esse carro do Murilo aí De repente Acho que um amarelinho desse Pra combinar com a carroceria Aí aí pra você ver ó Aí É a galera que desculpa Também tá fazendo porra dentro Daí Sai da frente Que o pézão tá passando Será que tem pressão? É o que vai ser Já tá com adesivo novo aí Como diz o O Romulo Magaga Aí pra você ver ó Ó Tá bom povo? Galera do tapete preto aí Mais badalado do momento Vai sendo o Conar Roadside aí Galera aí Todo mundo aí fazendo Preparando o carrão aí Pra fazer o Pra fazer o corre aí É nada Os foguinhos é o A marca A marca do Nosso Murilo E os mineiros gostam Do foguinho aí moço Hã? Hã? E a pois Tá bom povo? Conar Roadside é mais top O que é do GG? Que é, velho? Peguei a unidade Dei Romaiola e Romaiola Aqui ó Na Conar Roadside aqui Manda um salve pro povo Lá da Vargas da Palma Galera lá Elite VZP né Como é que é Elite VZP? Logrinha Logrinha tá chegando aí Tá chegando aí? Logrinha e o Camaro Camaro Amarelo Aí galera aí do VZP Aí um salve pra aquele povo Pro Ilha Pro Ilha também Aham Aí ó Agora o Romaiola Pegou um Alfa Romero Não Tá pegado agora né Tem jeito Tem que fazer que nem o Tiché Quando foi lá pro negócio de Negócio de Como é GTDF lá Só dava ele né Ficou enjoado aquele nego né Até levar Até levar Aquela facada embaixo da asa ali Que quase levou ele pro outro lado da galáxia Uh calorão Não vê não Que dólar naquele poste ali E daí onde é que vai terminar esse contrato? BH 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 vai sendo palco aí Romaiola aí Conar Roadside é mais top da galáxia Galera Vem aí ó Entra na minha página lá Se inscreve lá no meu canal Esse vídeo aqui eu vou postar lá tá Já tô com outros vídeos aí Sexta-feira tem vídeo novo na Conar Roadside é mais top do momento Carga mais feia Essa Que que é isso aí? É placa solar Ah meu Isso 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 é cabreiro pra caramba né Hã? É de onde caramba É vidro isso aí hein meu É placa solar Já vi cara Chegar no destino Isso aí tá só pó Embaixo É né É galera quer economizar aí ó Economizar energia aí Negócio de Energia solar É tempo de repensar a vida aí Galera vai Aí ó Mas só Só o ouro aí Fazer só o procedimento aí Gostei foi desse Dessa tabinha itabaiana aqui hein Aí ó Tabinha itabaiana Pra quem não conhece Aí ó São os caras que usam tabinha aqui atrás ó Romaiola aí Vaja da Palma Depois descarregar no BH Não tem BH né A gente tem que descansar Mas de vazio? Não Descarregar a gente tem que cheiro E depois negócio de ferrar o silício Eu que liga pra cá de novo Cor e cacete aí Eu vou mandar um salve aí pro meu amigo Que tá vindo aí Dogrinha Dogrinha aí o O top aí do GGM aí Galera do GGM aí Agora Romaiola Qual que é a sua unidade lá na É a sua unidade lá na bola aí do GFM GFM Facção Mineira é o mais top do momento também Galera É nóis Tamo junto aí Tá bom? Romaiola vai sair? Não não Vou tomar um banho Vai tomar um banho Vai dar uma lavada nesse velho corpo aí E depois fazer rastro aí na BR A hora que chegar a Regis Bittencourt ali Ali o espetáculo começa É show pai Aí ó Tá aí ó A hora que entrar negócio de Regis Bittencourt aí o show começa ali Só o tapete Tá bom povo? Os carros tudo sujos da galera aí Tô filmando o carro sujo Chove pra dedéu né Tudo de bom Valeu Romaiola Vou filmar a saída do Roger Roger Satisfação cara Sem palavras aí Um salve lá pro Nene Um salve lá pro Douglas Tu vê o Douglas aí Eu sempre tenho o Douglas ali Um salve pro Douglas Polimentos aí Tá bom? Galera aí que tá no trecho aí Que tá fazendo acontecer Vou filmar a saída do Roger aqui O Roger que Roger que esteve aqui na Conara Que esteve comigo aqui e tal Notas ideias Das antigas Aí galera Vamos ver o que é carro aí ó Primeiro esse carro Achei pra passar mal ali ó O Roger aí no carro do momento Vou fazer um videozinho desse carro aí Vou postar galera Que é o seguinte O que é bonito é pra ser mostrado Vai sair um vídeo só Desse carro do Roger aí tá O carrão do Roger aí O carro top galera Top Top Galera que me assiste aí Inscreve no canal Compartilha Aí ó É os guris do filme pai Aí ó É os guris Juntamente o Roger O Roger de Jaraguá do Sul aí Tá bom? O Roger passou aqui na Conara Pra deixar um Futebol aí Pegou como brilha Camiseta E aí ó É o carrão do momento É os guris Por cacete Por cacete